A construção da barragem na Lagoa do Caveirá vai ter que esperar mais um pouco. Isto porque a Fátima não deu a licença para a obra com base no estudo ambiental simplificado feito pelo DINFRA, o Departamento de Infraestrutura do Estado. No ofício que a Fundação Ambiental enviou ao órgão, solicita nove complementações e entre elas está um estudo de impacto ambiental. O secretário de Desenvolvimento Regional, Heriberto Afonso Schmidt, disse que o DINFRA irá providenciar este estudo. O parecer da Fátima saiu agora dia 19 deste mês, e agora o DINFRA vai contratar esses estudos para sanar essa pendência que a Fátima solicitou. O DINFRA vai fazer isso, como o DINFRA já fez o projeto, vai fazer essa parte agora. Nos próximos dias já vai contratar uma empresa para responder essas solicitações da Fátima, principalmente o IARRI porque é estudo de impacto ambiental, então nos próximos dias já vai ser contratada uma empresa. No ano passado, o DINFRA realizou uma audiência na comunidade Costa da Lagoa para apresentar o projeto da construção da barragem. Na época, os moradores falaram que a obra é importante, já que dependem da água da Lagoa para a atividade agrícola. Com a barragem, a média de profundidade da Lagoa iria passar de 50 centímetros para 1 metro e 70. O lançar o freio é totalmente baixo aqui, porque a Lagoa baixou em torno de 2 metros. Hoje nós temos com 40 centímetros de água, 50 centímetros de água nela toda. Tem parte mais fundo, mas em geral nela fica nessa faixa de 50 centímetros. O presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Ozaír da Silva, esteve na Fátima, em Florianópolis, na semana passada, juntamente com outros vereadores para ver o andamento da licença ambiental para a construção da barragem. No nosso entendimento, o projeto estava bem encaminhado. E a nossa surpresa é que o estudo que tinha sido feito era um estudo simplificado ambiental, e agora a Fátima, na sua análise, diz que só esse estudo não é suficiente para a licença ambiental, tem que ter um IARIMA. E aí o IARIMA, mesmo não sendo técnico, entende que demanda um tempo maior de tempo e também demanda um pouco mais de recursos. E a nossa preocupação é se realmente o empreendedor, que é o DEINFA, que é o Governo do Estado, vai estar à disposição de estar fazendo tanto o IARIMA, que vai demorar aí, eu imagino, praticamente um ano para ser realizado, porque tem várias etapas, e também ficamos preocupados se existe ou não disponibilidade do Governo do Estado de alocar recursos, que provavelmente passam da ordem de um milhão de reais para fazer esse IARIMA.